Parece um bohinho lá que tava no da Renda de Adriano lá, não parece? Brincar aí, bicho. Que eu filmei ontem. Só não sei a que vai vir, mas daqui parece. Ah, não vi a braba lá na frente, ó. Vão ver o pessoal abrindo e gritando. Tão com medo pra que vieram. Aí lá vai, essa branca lá. Que tuz. Às vezes o bicho nem é tão brado, né? Porque o pessoal começa a gritar um tutuca daqui, outro tutuca de lá e vai azulando o bicho. Aí vem passar por riba de um senhorzinho de idade, de uma pessoa nova. Aí não vai acontecer um acidente. Tô fazendo a feira daqui de cima, pessoal. Tô fazendo a feira daqui de cima, pessoal. Briga não, briga não, briga não. Briga não, briga não, briga não. E olha o tempo que você levanta. Briga não, briga não, briga não. Briga não, briga não, briga não, briga não. Obrigado.